Para você ver o nível que a gente vive de hipocrisia, a gente viu a Rede Globo debatendo racismo. Para mim, nós temos dois difusores de racismo no Brasil. A educação, que viola o Estatuto da Igualdade Racial, que não tem a história geral da África, tem a história da população negra, onde o negro é colocado sempre como escravo, como inferior, etc. E você tem a Rede Globo eurocentrista, que vende para nós o padrão de beleza nórdico, e ela estimula a polícia, ela estimula a sociedade como um todo a acreditar que a comunidade negra é inferior ao ponto do policial matar e não ter represália nenhuma. E essa é a emissora que sempre vendeu racismo, essa emissora que é culpada da criança negra escolher a boneca branca, ela quer debater racismo. Ela faz um Globo Repórter debatendo racismo e algumas pessoas elogiam. Então, quando eu falo do conhecimento, é você entender, falar, não, você é inimigo. Se a polícia persegue, se eu não tenho oportunidades iguais, se o branco ganha três vezes mais que o negro, se o negro tem três vezes mais chances de morrer na mão da polícia, é culpa de políticas como a praticada pela Globo. Você tendo essa possibilidade de militar, de escrever, já é um privilégio. O rap nacional não vai deixar ninguém rico, mas pelo menos ele te traz um retorno que eu considero, pelo menos para o Eduardo, muito importante. Saber que através da tua música, uma mentalidade foi mudada, uma consciência foi despertada, uma vontade de mudança está batendo no coração de alguém. Nosso rap é ofensivo, nosso rap bate de frente, não tem medo de ninguém. Foda-se o governo que está nesse exato momento. Se ele é nazista, se ele é genocida, a gente vai denunciar. Se ele bebe o copo de leite para mandar uma mensagem para o supremacista branco, para mandar mensagem para os grupos de ultradireita, nós vamos denunciar, a gente bate de frente. Não temos medo de fake news, gabinete do ódio, foda-se. Nós viemos da favela, sobreviver para nós é privilégio, entendeu? Nós fomos todos condenados a morrer com 25. Porque é isso, é guerra, é guerra, pode parar. Parecer que não é, alguém pode acreditar que não. Mas a gente vive numa guerra, sim, já era difícil. No governo passado, hoje ela é mais latente, ela é mais flagrante. E se a gente não se manifestar, se não bater de frente, eles vão dominar ainda mais. Pode ver que eles não têm nenhum problema de se manifestar de forma racista, eles não têm nenhum problema de manipular a eleição, eles não têm nenhum problema de tirar nenhum candidato de uma corrida eleitoral para colocar um nazista, uma aberração. Porque eu considero o Bolsonaro uma aberração, foda-se o bolsominio que não vai gostar do que eu estou falando. Para mim, o mentecapto não tem a menor condição de estar no cargo, no maior cargo do executivo, que é o cargo da presidência da República. É o presidente que mais comete crimes de responsabilidade, é só pegar a Constituição Federal e analisar o que ele faz. E já era para ter sido deposto, impeachment há muito tempo. Como eu já vi na internet, só falta ele cometer a pedalada fiscal, porque todos os crimes de responsabilidade ele já cometeu. E aí continua passando, é o cara que prometeu que não ia ter vários ministérios e tem um monte de ministério, que seria um outro tipo de política. Ele acabou de comprar um monte de favores, comprou um monte de deputado, justamente porque o impeachment, na verdade, ele é um julgamento político. Então você precisa da maioria da Câmara dos Deputados para aceitar o processo de impeachment. A partir do momento que ele subornou os partidos do Centrão, a gente pode pedir fora Bolsonaro, fora Bolsonaro pode fazer um monte de pedidos de impeachment, como tem milhares, jamais vão ser aceitos pelo Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara dos Deputados. E se por acaso for aceito, jamais vai ser sequer votado, jamais vai ser apreciado pela Câmara dos Deputados. E se for, nem no Senado chega. E olha que eu não sou petista, mas eu sou realista. A gente tinha ainda um governo que tinha uma visão mais voltada para o social, mais voltada para os problemas das comunidades mais carentes. E hoje você tem um governo que em nenhum momento trabalha em prol das comunidades pobres. Não existe um projeto que seja voltado para o progresso do menos favorecido. E não é surpreendente, até porque nós estamos falando de uma pessoa que ficou, e pessoa, eu estou sendo generoso, quando eu chamo o Bolsonaro de pessoa, eu estou falando de alguém que ficou 27 anos no cargo e sequer aprovou dois projetos, se eu não me engano. Infelizmente, a gente ainda encontra na periferia muito pobre de direita. Não que eu estou aqui dizendo que você não possa ter a sua liberdade política, a sua liberdade de escolha. Mas a partir do momento que você não consegue entender que quando você vota na direita, você está votando no extermínio do seu próprio povo, no roubo de direitos do seu próprio povo, no desemprego, quando você não entende que você está atirando no seu próprio pé, é muito complicado. Para a gente estar hoje aqui nessa troca de ideias, muitas pessoas sangraram, muitas pessoas lutaram, muitas pessoas morreram na ditadura, e aí hoje a gente vê um bando de imbecil com a camisa da seleção brasileira segurando faixa de volta à ditadura com o Bolsonaro no poder. É de uma demência, de uma debilidade sem tamanho. Então, nós hoje, em 2020, depois de tudo que a gente aprendeu com o Rap Nacional, de tudo que a gente aprendeu com as nossas trocas de informações, com as palestras, de não só do Eduardo, mas de outras pessoas também, dos movimentos sociais, a gente não pode aceitar esse tipo de manifestação. E tem que ser combativo, sim, tem que ser combativo e sem ter medo, sem ter medo. A gente sempre foi ameaçado cantar rap e já pedir para morrer. Não existe profissão perigo maior do que cantar rap. E ainda mais cantar o que eu canto, o que outros grupos cantam, como Consciência Humana, GOG e vários outros caras que representam o Rap Nacional. Então é isso, a gente se põe em perigo, mas porque a gente acredita, sim, que um dia a gente vai fazer essa transformação. Porque, na minha opinião, a matrícula deveria significar diploma. Quando você entra ali no ensino fundamental, deveria significar que você só vai sair da escola com um diploma, com uma profissão. Mas no Brasil não é assim. No Brasil eles trabalham para a evasão escolar, porque é aquela máxima do quanto mais analfabeto, melhor. Quanto mais você não tiver informação, você não vai saber votar. Quanto mais você tiver drogado, alcoolizado, menos você vai entender a dinâmica do jogo. O Estado me deve um diploma, deve para a Fátima, deve para minhas filhas, deve para as pessoas que foram alijadas do seu direito de estudar. Também é muito difícil você voltar os estudos numa faixa etária, onde você não está muito propenso ao estudo, é muito complicado. Mas eu, dentro de uma fundação casa, estava aconselhando os meninos que eles deveriam estudar, porque era o único caminho. Não existe, para mim, maior revolução do que a revolução do conhecimento. Então, um deles falou que eu deveria voltar a estudar também, e eu aceitei a proposta. Mas eu pretendo ter esse diploma e passar na OAB para usar como exemplo. Hoje eu estou aqui no escritório da Fátima, onde eu sou estagiário, porque ela já é advogada, mas é muito gratificante e, na verdade, te dá orgulho, porque é algo que você escreveu numa música, e algumas pessoas podem até ter entendido como, de repente, frase de impacto, e, na verdade, não. É uma frase que ela carrega toda uma... Como que eu posso te dizer? Todo um potencial de verdade. A gente pode tudo o que a gente quiser. Eu não me sinto melhor do que ninguém, eu sou apenas uma pessoa esforçada. A primeira vez que eu abri a boca para cantar um rap, o produtor falou, mano, você não nasceu para o bagulho. E, de repente, ele tinha até razão naquele dia. Só que eu me esforcei, eu melhorei a voz, eu busquei me informar, eu busquei melhorar a letra, eu busquei progredir, e eu busquei provar para mim mesmo que eu era capaz. E a educação é dessa forma também. Então, toda vez que eu abro um livro, eu sempre tenho um inimigo como o meu incentivador. Eu falo, eu vou provar para você, eu posso, vou conseguir através de mim, espero que venham outros, e aí a gente vai montar uma rede de pessoas que vencem. Não que vitória signifique apenas o diploma, porque eu sempre procuro deixar falar nas palestras que o maior conhecimento que eu tive foi o rap nacional. Nenhuma escola do mundo me ensinou o que o rap me ensinou, o que a cultura negra me ensinou, o movimento hip hop, tudo que eu aprendi como cidadão, todo o meu senso crítico, a minha formação, o meu caráter é do hip hop. Se eu estou hoje dentro de uma faculdade de direito, é porque o hip hop falou para mim que esse era o caminho. Então, essa é a maior escola. E, às vezes, a sua vitória não é ter um certificado na parede. A sua vitória é parar de usar droga, é ser um filho melhor, um pai melhor, um marido melhor. Entendeu? É sair da criminalidade, é não estar preso, é entender o que o sistema quer de você, ir na contramão, é não entregar a sua vida em troca de um tênis, de um objeto supérfluo, não fazer sua mãe te visitar num presídio, ser humilhada. A sua vitória é essa. Então, o que eu penso é da seguinte maneira. Se a gente se auto-preservar, se a gente se respeitar, se a gente procurar sempre um caminho de positividade, de progresso, a gente é vencedor. O rap, ele não só é transformador, o meu rap, mas o rap que eu ouvi também. Eu era outro moleque sonhando em ser traficante, eu era outro moleque querendo vencer através da arma, eu era outro moleque que via que as pessoas que tinham dinheiro na quebrada, as que cometiam crimes, e queria ser igual. Quando eu saí da escola, para você entender, a minha mãe achou legal, porque até então, ela não tinha visto ninguém vencendo através do livro, através do diploma. Então, ela achou que seria melhor eu apagar o emprego. E aí, o rap me transformou. O rap de outros grupos que eu ouvi, acabaram mudando minha vida. Como gratidão, essa música que me transformou, eu procuro colaborar na transformação, não transformar ninguém, porque aí seria muita petulância, prepotência da minha parte. Mas eu procuro contribuir, com o meu ponto de vista, obviamente, não sou dano da razão, tenho um monte de defeitos, tenho um monte de erros, mas eu procuro diminuir esses erros ao máximo, eu procuro explicitar ao máximo aquilo que eu penso, para que o público, pelo menos, não tenha uma referência de um ídolo, mas tenha uma referência de um argumento que seja positivo para ele. É um orgulho para mim, estar no escritório aqui da periferia, de uma advogada negra, de uma mulher que lutou, que foi lá na faculdade, com dificuldade para pagar, porque todo mundo acha que é fácil, muita gente acha que quem canta rap é rico, entendeu? Que ganha dinheiro para caramba, e a história é muito diferente. Na verdade, você muitas vezes paga para cantar rap, a ideologia é cara, porque quando a TV te convida, ela convida você, e te dá um mundo de opções, e quando você diz não para ela, você está dizendo não para o capital do inimigo, e eu fiz isso inúmeras vezes, porque eu me sinto bem, tanto com a periferia, não com a pleboizada. Então, você ver uma pessoa como a Fátima, que venceu através do rap nacional, com a ideologia do rap nacional, de acreditar em si mesmo, sem depender do inimigo, é muito importante, e é isso, eu tenho ela como um alicerce, e cito na música, e cito na música, que no momento mais difícil da minha vida, quando minha mãe morreu, se ela não estivesse do meu lado ali, para dar o suporte, tranquilamente, eu acho que eu não estaria aqui. O engajamento político, ele acaba sendo natural, você não se engaja politicamente, por vocação, ou por uma opção, numa guerra, você é alistado sem querer, então, os problemas sociais estão à sua volta, e você começa a entender, que só existe uma maneira para resolver, é estando presente, dentro dos gabinetes, dentro do poder legislativo, executivo, então você começa a perceber, essa necessidade, se eu falar para você, que eu sonhei em ser político, é mentira, eu nunca, pensei nisso, nunca foi minha pretensão, mas obviamente, a guerra te convida, ela te chama, para a legítima defesa, então, estar dentro da política, acaba sendo, uma legítima defesa, não que com isso, estou aqui lançando, uma candidatura, mas obviamente, que quando a gente, não se apresenta para o combate, o inimigo fica sozinho, na linha de batalha, ele fica sozinho, para atacar o nosso povo, então, a gente vai vendo, os bolsonários, as milícias, e eles vão dominando, o país como um todo, e acaba sendo natural, e necessário, que a gente se apresente, para essa missão, não é meu sonho, mas também, não vou me furtar, da minha responsabilidade, não vou me esconder, se tiver que no momento, estar presente, se tiver que no momento, entrar na política, se tiver que no momento, entrar na política, para que seja um exemplo, para que outros se engajem também, e busquem candidaturas, vereadores, deputados, etc, para que a gente tome de assalto, aquilo que é nosso por direito, é um mal necessário, eu sempre tive um receio, sobre a política, porque, você entra, e você sabe, como funciona, a engrenagem é corrupta, a engrenagem é podre, então, para que alguém aceite, fazer, aquilo que você acha correto, é preciso que você atenda, determinados grupos, A, B, C e D, e a última coisa, que caberia para mim, como uma pessoa, que vem da periferia, como uma pessoa, que viu a mãe pedindo esmola, aquele que morou no cortiço, que passou fome, a última coisa, que caberia para mim, é ser uma negociata, com inimigo, eu não me vejo, nessa situação, de troca de favores, entendeu, faz algo para mim, que eu devolvo para você, jamais me comportaria, dessa maneira, mas a política é isso, a engrenagem é corrupta, ninguém vai aprovar, nenhum projeto para você, se você não beneficiar, aquele que você espera, que te ajude, então, esse sempre foi o maior entrave, mas, como te disse, não vou me furtar, a responsabilidade, se tiver que entrar, se tiver que, no momento, fazer a revolução, também, de dentro para fora, a gente vai fazer, porque, obviamente, eu canto rap, há 30 anos, eu escrevo, faz show, e eu queria, realmente, ver essa transformação social, eu queria, hoje, não estar falando sobre racismo, eu queria, hoje, não estar falando sobre polícia que mata, sobre política de extermínio, de genocídio na periferia, eu não queria que a carne, mais atingida por balas da polícia, fosse a carne das pessoas da periferia, mas, infelizmente, essa é a realidade, essa é a realidade, e a alienação da televisão, é muito grande, ao ponto de transformar músicas, como a que eu canto, em sensacionalismo, em terrorismo musical, em exagero, então, na verdade, a gente lutou, 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 e, a gente ainda não conseguiu, transformar o Brasil, da maneira, que a gente almejava, se for através da política, no futuro, vou analisar, e, como te disse, não vou me furtar da responsabilidade, e, se tiver que entrar, vamos entrar. O que eu quero, dito de outras palavras, é fazer revolução.